Item 28, processo 48.500, 14.66, 2014 e 21. Recurso administrativo interposto pela Companhia Paulista de Força e Luz em face do alto de infração 1.016 de 2013 da Arcesp, que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização para verificar a conformidade dos níveis de tensão das medições amostrais e por reclamações de consumidores relativas ao ano de 2012. Diretor relator, doutor José Jorosa. Bom, senhores, esse processo estava no bloco e, na verdade, eu fiz o destaque porque ontem à noite, no final da tarde, o doutor Paulo Henrique encaminhou uma carta solicitando a retirada de pauta em virtude de uma possível observação de um regulamento nosso que dizia que ele tinha que ser notificado para o caso de não aceitamento de um pedido de TAC. E, nesse caso, eu, em conversa com a Procuradoria, tivemos um entendimento, então, basicamente, o destaque que eu quero fazer é explicar o que está acontecendo, até porque o voto já está público, né? Mas eu vou fazer a leitura aqui do relatório, a Procuradoria vai se manifestar e depois eu faço um complemento. Então, nesse caso, o Arcesp realizou, então, a fiscalização da CPFL Paulista, lá em 2012, para verificar o cumprimento dos indicadores de conformidade quanto ao nível de tensão DRP e DRC. Oriundo das medições amostrais e reclamações de consumidores, a regularização do nível de tensão das unidades do consumidor, cujos indicadores DRP e DRC ultrapassaram os limites estabelecidos e do pagamento da compensação por ultrapassagem do prazo de regularização correspondente ao ano de 2012. Nesse caso, o Arcesp constatou diversas não conformidades relacionadas ao procedimento de coleta dos indicadores de nível DRP e DRC, da realização das compensações financeiras devido aos consumidores, cujos indicadores de continuidade tiveram os limites ultrapassados, e recomposição dos indicadores globais dos conjuntos das unidades do consumidor, sendo registradas 14 constatações e 10 não conformidades expostas no relatório de fiscalização, lá no número 45, de 2013. E a Arcesp acatou os argumentos apresentaram na manifestação da Constitucionária e cancelou as não conformidades N1 e 5. E a Arcesp decidiu, então, pela instalação do processo punitivo, confirmando as não conformidades N2, 3, 4, 6 e 10, 6 a 10, acarretando a emissão do alto de infração número 1016 em 23 de 11 de 13, com uma multa de pouco mais de R$ 1,3 milhão, sendo as infrações enquadradas no artigo 5 e 6 da resolução 63, com penalidade de advertência, multa do Grupo 3, e que foi recebida para concessionária no dia 28 de 11 de 13. Em 12 de 12 de 13, a CPFL Paulista, após interpôs recursos, alegando ofensa aos princípios da dupla punição, legalidade, razoabilidade, proporcionabilidade, motivação e da insignificância, requereu alternativamente a conversão das multas em advertência ou reenquadramento de algumas não conformidades. E nessa mesma data, no dia 12 de 12, a concessionária solicitou a acesso à celebração do TAC, apresentando o plano de ações e não tendo a agência se manifestada a respeito, conforme prescreve o parágrafo único do artigo 3º da resolução 333 de 2008. Lá em 20 de 12 de 14, a acesso decidiu pela manutenção do alto de infração e encaminhou no começo de março para a decisão da ANEL. E o sorteio realizado em 24 de 3 de 14 foi designado relator do processo. E eu encaminhei no dia 27 do 3 para a análise da SFE. Em 9 de maio de 14, a concessionária solicitou a anexação do processo 2199 a este processo de número 1466, mais antigo da ANEL. Em 16 de 11 de 15, a SFE, em sua manifestação, opiniou pelo cancelamento da NC2 e pela manutenção das demais não conformidades e penalidades aplicadas pela SESP. Em 7 de 12 de 15, por intermédio da assessoria, solicitei uma análise de recursos da PGE que se manifestou em 18 de 11 de 16, concordando com a proposta da SFE. É o relatório. Procuradoria. Isso para esclarecer a questão da dúvida da recorrente em relação à não intimação para apresentar um recurso retido em razão do pedido formulado para formular um TAC. A resolução 333, regulamento do TAC na agência, ela prevê realmente o recurso retido. Só que esse recurso retido é quando o pedido de TAC é feito antes da lavratura do auto de infração. Porque ele visa garantir que a diretoria da agência, que tem competência para firmar o TAC, possa apreciar o pedido no caso da superintendência negar o TAC antes do recurso de auto de infração. No caso aqui, o pedido foi feito depois da lavratura do auto de infração, de modo que a diretoria, nesse momento, vai apreciar o pedido de TAC. Então, é desnecessário, com base em outras precedências da Procuradoria também, a intimação para apresentar recurso retido. Então, não faz sentido o retiro, porque ele fica aguardando um momento para a diretoria apreciar. No caso, a diretoria já está apreciando o recurso auto de infração que a concessionária está reiterando o pedido de TAC, então é desnecessário essa intimação. Então, embora a Arcesp não tenha analisado o pedido de TAC, a SFE, quando eu encaminhei, ela o fez. E ela opinou pelo não acatamento, que também estou da mesma linha. Então, era basicamente para explicar que essa questão do recurso retido, o entendimento lá da 333, e esse parecer que o Procurador cita, é um parecer posterior até a lavratura da resolução. Ele é de 2011. E, por acaso, é também para a CPFL paulista. Era o mesmo objeto. Então, eu não vou ler o voto todo, eu vou passar direto ao dispositivo. Então, pelo exposto do que consta do processo em tela, eu voto por conhecer e dar provimento parcial ao recurso administrativo interposto pela CPFL paulista em face ao auto de infração número 1016, e por conseguinte reduzir a multa aplicada, que passa de R$ 1.367.338,92, para R$ 672.872,64, devido à cancelamento da NC2 proposto pela CFA, que eu estou acompanhando. E aqui eu tenho que acrescentar, e também voto pela negativa de aceitamento do TAC. Que eu acho que, conforme a Procuradoria disse, é importante que a diretoria também se manifeste a esse respeito. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que eu decidi por conhecer e dar provimento parcial ao recurso administrativo interposto pela companhia paulista de força e lúcia, eu prefiro paulista, em face da autoinflação, R$ 1.016,00, de 2013, de 2011, de 2013, e por conseguinte, reduzir a multa aplicada, que passa de R$ 1.367.358,92, para R$ 672.872,64, e também por indeferir o pedido de concessão do TAC, não é isso? De assinatura do TAC. Ok, então, esse era o último item da pauta. É claro, encerrada essa segunda reunião por coordenada da diretoria. Boa noite a todos. Boa noite.